Bom gente, pra essa receita vamos precisar de uma xícara e meia de leite em pó, eu tô utilizando o ninho zero lactose Vamos precisar também de uma xícara e meia de açúcar demerara, você também pode estar utilizando o xilitol, o stevia e tal Mas aí vai aumentar a dose, eu vou deixar aí as informações no box E uma xícara e meia de água morna Aí eu vou colocar aqui no liquidificador todos os ingredientes, tá? E a gente vai bater por 3 minutos, vamos bater por 3 minutos essa mistura Se o seu leite condensado ficar um pouco mole, você vai adicionar mais leite em pó no liquidificador e vai batendo Até ele ficar cremosinho, igual eu vou mostrar aqui Aqui gente, ó, você tem que bater no liquidificador até ficar uma consistência mais grossa, tá? Ó, como é que ficou Nosso leite condensado ficou bem grosso Se o seu não ficar grossinho assim, gente, você coloca mais leite em pó, tá? Até ele obter essa consistência Dependendo do leite que você utilizar, você não vai conseguir Tá? Eu utilizei o zero lactose, então ele é mais difícil Acho melhor você usar o ninho normal E aí vai ficar assim, ó Olha só que cremosidade Que ele fica Ó, fica bem cremosinho, tá vendo? Uma delícia Fica Você pode utilizar também pra fazer brigadeiro Aí aqui essa receita, gente, eu vou colocar na geladeira, tá? Por 6 horas E ele vai ficar mais consistente ainda Aí você pode fazer pra... você pode utilizar como se fosse um leite condensado normal, tá? Aqui deu 500ml Acho que essa vasilinha aqui é mais ou menos de 500ml ou até mais E é muito, muito bom Então, ó, essa foi a receita Espero muito que vocês tenham gostado Bem fácil de fazer Se inscreve aí no canal Faça essa receita E a gente se vê no próximo vídeo E a gente se vê no próximo vídeo